O presidente catalão, Carlos Puigdemont, informou nesta quinta-feira ao governo espanhol que o Parlamento da Cataluña não declarou a independência, mas advertiu que o fará na ausência de um diálogo e se continuar o que chamou de repressão do Estado, que pode suspender a autonomia regional. O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, havia anunciado o prazo até amanhã desta quinta-feira para uma mudança nas ambições separatistas de Puigdemont. Em seguida, ao não ficar satisfeito com a resposta do presidente catalão, o governo da Espanha anunciou que continuará com a aplicação do artigo 155, que permite intervir nos assuntos de uma região. Que ninguém duvide que o governo aplicará todos os meios ao seu alcance para restaurar o quanto antes a legalidade e a ordem constitucional e recuperar a convivência pacífica entre os cidadãos. O porta-voz do governo disse ainda que Rajoy convocou um Conselho de Ministros extraordinário para sábado, que aprovará as medidas que serão levadas ao Senado, responsável por validar a aplicação do artigo 155.